Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar de um alimento completo, seguro, altamente nutritivo, cuja sua oferta de forma exclusiva protege os bebês contra várias doenças, incluindo a desnutrição crônica. E não se trata de uma fórmula mágica ou de um medicamento caro. Pois é, estes e outros benefícios são fornecidos através do leite materno. Aqui no distrito de Mugovolas, na província de Nampula, cerca de 65 mil mulheres grávidas e latantes beneficiaram de orientações acerca do aleitamento materno. E na reportagem que se segue, vamos acompanhar o depoimento e testemunho de algumas mães que beneficiaram dessas orientações. Vamos acompanhar. Para mim, está sendo tão bem a experiência, né? Porque não é tão fácil assim cuidar de um filho. Mas é, o amor de uma mãe é aquela sempre que consegue tudo o que quer. Tendo o bebê dentro dos meus braços, aprender a cuidar a ele, a ver o crescimento dele, isso é tão bem. O nascimento de um filho é um dos momentos mais impactantes na vida de uma mãe. Depois de nove meses, é hora de abraçar e cuidar deste ser tão pequeno e delicado. Parte importante dos cuidados se dá com a amamentação. Esta é uma fase descrita por muitas mulheres como mágica e inesquecível. Está sendo tão importante assim, né? Vejo eu no meu filho, porque desde que estive, nos meus braços, as enfermeiras disseram que tem que dar o leite, principalmente até os seis meses. Dentro desse período, não podemos dar a água, nem a comida em si, até completar os seis meses. Quando a criança atingir, dentro desses seis meses, já podemos dar outros tipos de alimento. Para a grande maioria das mães de primeira viagem, as dificuldades, seja na pega, na falta ou excesso de leite, na dor, na falta de experiência e no desconforto, aparecem logo no início e com Felizmina não foi diferente. Ela conta que com apoio, informação e prática, superou as dificuldades e a amamentação tornou-se um momento prazeroso e de conexão com o seu bebê. Foi a primeira viagem, nem nunca dei bebê leite, principalmente na mama, não saía o leite. Sim, então tinha que exprimir para ver se o bebê pode conseguir amamentar. Mas com esforço de vovôs por aí, mamã por perto, acabaram persistindo e fazendo outras coisas até conseguir o leite sair e o bebê amamentar tão bem. Eu vejo mesmo a lei de consulta, né? Porque uma mãe vem sozinha aqui em casa, que meu filho está a crescer, ou o desenvolvimento está sendo tão bem, ou não. Agora aqui em casa eu vejo que ele está a crescer tão bem. E quando vou ao peso também, com o resultado que me dão lá, vejo que é um resultado positivo. Sim, o peso cada mês que passa, ele aumenta, não reduz. Como resultado dos ensinamentos que recebe no grupo de nutrição na sua comunidade, Felizmina mudou os hábitos alimentares ainda na gravidez. E segundo ela, as boas práticas estão a ter um efeito direto sobre a sua saúde e a do seu bebê. No grupo de nutrição entrei no ano passado, só que entrei quando eu estava de barriga, né? Sim. Lá nos ensinavam que devemos nos alimentar bem. Para nós que não temos bebê na altura que eu não tinha, tínhamos que nos alimentar com alimentos que poderiam dar o crescimento do nosso bebê dentro de nós. Como cuidar de criança, a higiene, sim. Não é deixar a criança só dar banho uma vez por dia, a roupa da criança não pode ficar todos os dias aí, ou, por exemplo, se fez xixi, não é deixar a criança durante o dia com aquele xixi no corpo, devemos trocar. Então aprendemos muita coisa. Tal como Felismina, Estefânia também se juntou ao grupo de nutrição na sua comunidade. Tenho quatro filhos. O primeiro, meu filho, tem 13 anos. O segundo, tem 11 anos. O terceiro tem 8 anos e aquele último tem 7 meses. Ainda hoje, muitos mitos giram em torno do tema amamentação. Crenças, muitas vezes repassadas por mães e avós, que infelizmente não tiveram a orientação adequada sobre o assunto, deixam algumas mulheres inseguras e podem atrapalhar esse momento tão importante. Nos últimos anos, este cenário tem mudado para melhor. Pois, gestantes e latantes têm recebido todas as informações necessárias, vindas principalmente de profissionais de saúde especializados no assunto. O Transforming Nutrition tem quatro áreas fundamentais. Trabalhamos exatamente com quatro setores. O primeiro setor fundamental é a questão da saúde, em que nós temos intervenções a níveis das comunidades. Trabalhamos com crianças dos 0 a 12 anos, com crianças dos 0 a 5 anos. E também temos aquilo que são as orientações direcionadas para as comunidades naquilo que é melhoramento daquilo que é a sua alimentação saudável. E nós temos, a nível do distrito, temos aquilo que são as intervenções relacionadas aos sítios de nutrição, onde nós conseguimos dar as vitaminas, fizemos medição do perímetro branquial, identificamos as crianças com desnutrição crónica, fizemos acompanhamento. Para além disso, também temos aquilo que são demonstrações culinárias. As demonstrações culinárias nós trabalhamos com os nossos voluntários, em que cada voluntário tem que identificar 15 pessoas, das quais cinco latantes, são as mulheres que estão a dar de mamar, e aquelas gestantes, e também líderes influentes, para incentivar naquilo que é o aleitamento materno exclusivo nessas mulheres. Estou a amamentar até seis meses, antes de dar água ou papa. Sim, como costumam nos explicar lá na U.S., que não podemos dar água ou papa antes de completar seis meses. E até já que aqui no nosso bairro chega o projeto Transforma Nutrition, que chamam por ioli para o cume. Sim, costumam nos ensinar também que não podemos dar comida antes de completar seis meses, o bebê. Em relação ao aleitamento materno, posso dizer que também tivemos, nas sessões que os grupos têm, para melhorar o ensinamento das mães, como amamentar. Em algum momento, nós tivemos situações que a mãe amamentava a criança até os três, quatro meses, depois já começava a introduzir alguns outros alimentos extras. Então, nessas sessões que elas têm em cada grupo de nutrição, já conseguem perceber que não, pelo menos até seis meses, têm que fazer uma alimentação exclusiva. E depois dali é que começam já a introduzir outros tipos de alimento. Estefânia conta que, mesmo diante de dificuldades, não deixou de amamentar o seu bebê. E adotou alguns métodos para estimular a produção do leite. Ela alimentou o seu bebê com leite da mama até o sexto mês. E só depois é que introduziu as papas na dieta alimentar do seu bebê. Aquele meu último filho sofreu um pouco. Quando eu nasci no mês de dezembro, as minhas mamas tiveram leite. Mas depois de completar três meses, Já não aparece leite suficiente, até já que estou a falar. Mas não comprei coisa, leite artificial, não. Só estou a atar essa minha mama só. No grupo de nutrição, Estefânia aprendeu a preparar papas enriquecidas, feitas com moringa, amendoim torrado, ovos, batata doce, banana e outros alimentos acessíveis localmente. Comecei a atar o papa depois de completar seis meses. Antigamente eu fazia só papa de farinha, só, simplesmente. E estava meu filho com açúcar, sem nada, ao juntar na papa. Então, quando chegou o projeto Transforma Nutrition, me deu um ensinamento, dizendo que tenho que preparar amendoim, torrar e juntar na papa. Juntar a papa com folhas de batata doce. E me ensinou a ter horta caseira, para aproveitar e juntar com a papa do meu filho. Para além de acessíveis, as receitas são fáceis de preparar e ricas em nutrientes que salvam as crianças da desnutrição crônica. O maior desafio que nós temos é em relação a hábitos e atitudes e práticas, a cultura, exatamente. No princípio, nós tivemos muita remitência pelas comunidades, no sentido de tentarmos sensibilizar elas para hábitos saudáveis de alimentação. O distrito de Mugovolas é um distrito que, basicamente, é produtor de carne. E quando nós entramos com a questão da alimentação, falámos mais de folhas verdes, não sei o quê. Então, as pessoas nunca tinham aquela perspectiva de conseguirem comer uma amatapa, porque diziam, não sou cabrito, não sou boi, não sei o quê. Então, tivemos problemas sérios de hábitos e costumes. Mas, com aquilo que eu estava a me referenciar, em que tínhamos os nossos, cada AP, nós estamos com agora 171 APs. 171 APs, cada AP tem que ter 10 voluntários. Então, já pode imaginar que estamos a falar de mil e tal voluntários, espalhados por todo o distrito. Isso facilitou bastante, porque eles, ao nível das suas comunidades, iam sensibilizando as pessoas, no sentido de fazer uma amatapa, misturada, pôr um amendoim, pôr umas folhas de abóbora, por aí fora. Eu fazia, antigamente, eu preparava amatapa, como eu gosto de amatapa tocoçado. Sempre eu gostava de amatapa tocoçado. Eu preparava minha morinca tocoçado, com tomate, sem saber que tenho que pôr amendoim para ter vitaminas. Eu sempre estava, meus filhos, tocoçados, tocoçados. Então, quando chegou o projeto e olhava para o Cume, me ensinou que tenho que pôr amendoim, amatapa. Tenho que preparar amatapa com amendoim. Hoje estamos, há sensivelmente, 480 comunidades que nós estamos a passar, mas acreditamos que o distrito de Mogovola seja muito grande e precisaríamos de fazer com que as nossas mensagens chegassem a outras comunidades que não tiveram a oportunidade de ter esse benefício do projeto. As mães estão conscientes que, ao fazer a combinação certa dos alimentos, adotar as boas práticas de higiene e saneamento, optar pelo leitamento materno exclusivo, é possível minimizar a desnutrição crônica. Tem aquelas mães que trabalham, então tem que ter um período para, pelo menos, seus filhos darem de mama, para poder amamentar. Não podemos deixar totalmente as crianças como hoje em dia, existe esse leite artificial, não podemos deixar todo dia sem dar o leite materno, apenas deixando para a criança se alimentar só de leite artificial. Eu, a dar o parto, tenho que dar mama. Não posso esperar nada. Dá mama, dá mama, e logo aparece o leite lá mesmo, começa lá mesmo, até aqui em casa. Em relação àquilo que são as amostras e os indicadores que nós temos, estamos a tentar contribuir positivamente para a redução daquilo que é a desnutrição crônica, especificamente para as crianças do 0 a 12 anos. Temos feito, em coordenação com a saúde, temos feito aquilo que são nossas guias de referência e contra-referência. Quando a equipe vai para o campo, identifica uma criança que está em uma situação igual a essa, de desnutrição crônica, nós fizemos segmento para acompanhar aquela criança até a unidade sanitária mais próxima. e temos o privilégio de ter em todas as unidades sanitárias, há oito unidades sanitárias que o distrito tem, termos pelo menos um nutricionista lá, que nos permite fazer acompanhamento daquelas crianças. E não só, também temos aquilo que é o acompanhamento das brigadas móveis. A recomendação da OMS e do Unicef é que o início da amamentação ocorra na primeira hora após o nascimento e seja exclusiva até o bebê completar seis meses. Após esse período, o aleitamento materno deve seguir até pelo menos o segundo ano de vida da criança. Graças aos inúmeros fatores existentes no leite materno que protegem contra infecções, ocorrem menos mortes em crianças amamentadas. Estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam que o aleitamento materno poderia evitar cerca de 13% das mortes em crianças com menos de 5 anos de idade em todo o mundo por causas preveníveis. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, a amamentação é um ato com repercussões na nutrição da criança, no desenvolvimento cognitivo e emocional. Portanto, vamos já seguir a aumentar os nossos conhecimentos sobre os efeitos imunomodeladores do leite materno. O leite materno fornece tudo o que o bebê precisa. Os minerais, segundo a necessidade do bebê, os minerais suficientes, as vitaminas suficientes, fornece água suficiente, fornece proteína suficiente, fornece energia suficiente e fornece gordura suficiente. Então, se a criança, após a concepção, ela é dada ao leite materno, a criança não corre nenhum risco de desenvolver desnutrição, a não ser que seja por doença. O leite materno inicia desde a concepção. Assim que a mãe concebe, a primeira coisa que tem que ser feita é dar o leite do peito. E essa prática deve ser seguida até aos seis meses. Apenas tem que ser o leite materno, porque é um alimento que fornece tudo o que o bebê precisa nesses primeiros seis meses. Mas, após os seis meses, já há outras necessidades que já são aumentadas para o bebê, que já não é suficiente o leite materno, que aí já pode se introduzir a alimentação complementar. Mas o leite materno vai até aos seus dois anos. Essa é a recomendação dada pela OMS, que deve ser desde a concepção até aos dois anos. O leite materno tem vários benefícios para o bebê. O primeiro benefício é que ele aumenta a imunidade do bebê, e isso também prevê o bebê contra as infeções. Também o leite materno, além de prevenir, além de aumentar a imunidade do bebê também, ela participa no desenvolvimento cognitivo do bebê. O leite materno, ela é importante para o seu desenvolvimento, o desenvolvimento, a maturação dos órgãos do bebê, também contribui para uma boa visão do bebê, também prevê a desnutrição aguda, da psicoma crônica, também melhora o aprendizado do bebê, também é uma prática que permite um maior contato entre a mãe e o bebê. Também é muito importante, para a mãe também, o processo de alitamento funciona como um método anticonceptivo inato para a mãe. Também para o bebê, ela prevê o escorbuto, também fortifica os ossos, porque ela é rica em cálcio, também prevê anemias. Falar do colostrum, vamos falar do primeiro leite que é produzido, que vai até o quarto, até o quinto dia. O colostrum é o leite que é mais nutritivo. O seu valor nutricional é mais aumentado, que depois desse período de quatro, cinco dias, até mais em diante possui. ela é mais rica em vitamina A, é mais rica em proteína, é mais rica em gordura. Então, é muito importante, esse leite ser fornecido sempre que a criança é concebida. Mas também tem outra razão, da criança, assim que nascer, ser dado o leite materno, porque a produção de leite materno é um processo fisiológico. Então, ela normalmente é respondida a partir do momento que a criança pega o mamilo e inicia o processo de sucção. Esse processo também contribui muito para a produção do leite. Por isso é muito importante, assim que a mãe conceber, dar a mama, a criança, também para ativar o processo de produção do leite. A dificuldade em produzir leite é multifatorial. Então, nós recomendamos as mães, primeiro, para continuar a dar o leite, continuar com a amamentação, assistindo ao bebê. Também isso estimula a produção do próprio leite. também é como deve dar o leite. Como deve dar, como deve amamentar. Nós recomendamos que a mãe esteja relaxada, esteja sentada, ensinamos as boas pegas, porque tudo isso é que contribui para a produção do leite. Então, temos a recomendação para a mãe hidratar-se mais, porque também é uma das razões, uma das razões, uma das formas de produção do leite é melhor hidratação. Então, a mãe tem que, nós recomendamos a mãe se hidratar, a mãe se alimentar melhor, e a mãe não dar o leite, não amamentar a criança, enquanto está a exercer qualquer atividade. Nós recomendamos ter a atividade que está a fazer, sentar com o bebê, lavar as mãos, e como elas vêm com o bebê aqui, ensinar como deve pegar o bebê no curso de amamentação, porque isso irá contribuir, porque uma mãe pode ficar um mês inteiro sem produzir o leite, mas depois, começar automaticamente a produção do leite. A pega correta durante a amamentação e a posição certa durante este processo garantem com que o bebê extraia o leite de forma adequada. Portanto, vamos aprender na reportagem que se segue a pega correta durante a amamentação e como certificar se o bebê está a alimentar-se de forma correta. Estou aqui nesta unidade sanitária do Centro de Saúde do Namitil como enfermeira que responde na porta de pós-parto. Cuido das mães pôrperas e os seus bebês que são recém-nascidos de mais ou menos de primeiro dia de nascimento até 28 dias. Sim, estamos aqui com uma mãe. Eu trouxe essa mãe para poder mostrar qual é a melhor pega da amamentação. Boa tarde, mãe. Boa tarde, mãe. Não sei como está de saúde. Estou bem, não sei, mãe. Graças a Deus. Estamos aqui para poder falar sobre como amamentar melhor este bebê. Está bem? Eu vou perguntar à mãe como é que tens de amamentar o seu bebê. Sabe amamentar? Sei, sim. Pode nos mostrar para quando tiver alguma falha para podermos mostrar também como é que deve amamentar este teu bebê melhoramente. Pode tirar, por favor, o seio para fora. Fora da blusa. Como é que tem sido? Sim. Neste caso, mãe, a partir de já vai ter que primeiro carregar o bebê muito bem. o abdômen do bebê tem que estar em paralelo com o seu abdômen. Depois, este braço, esta mão, pega a sua mama assim, está vendo? O dedo polegar tem que estar aqui em cima e tenta agitar o bebê para poder acordar ele porque está dormindo o bebê. Acorda para que coloque o mamilo dele dentro da boca. E quando estiver amamentar mãe, tenta acordar o bebê para podermos vamos pressionar um pouco para poder porque o bebê está a dormir. Está a dormir, vamos tentar acordá-lo. Vamos tentar acordar o bebê. Está sendo difícil, ele está todo cansadinho, mas já está a acordar, já está a mamar. mãe, quando mama a criança, você tem que sentir o chupo do bebê. Tem que sentir, já está a sentir, não é? O bebê tem que estar confortável, não pode mexer. Os mamilos do bebê têm que estar bem abertos assim, isso, já está a chupar o bebê. E você tem que sentir o engolo do bebê, quando engolge, tem que sentir. E também, quando amamenta, tem que reparar a sua cara, tem que ir diretamente à cara do bebê. É bonito sentir essa sensação como uma mãe. Então, amamenta, depois do amamentar, se perceber que a criança ainda não está bem saciada, pode trocar também do seio, do outro lado, amamentas. Depois dela amamentar, a criança também sentir-se bem, a vontade da criança, ela vai colocar no peito, vai colocar no ombro dela, a amamenta continua, vai colocar no ombro dela para a criança poder rotar. Depois de rotar, vamos sentir que a criança já está satisfeita. A recomendação que eu tenho para essas mães que têm feito algumas atividades caseiras, assim como do trabalho, ao mesmo tempo, amamentar o bebê não é eficaz, porque é melhor dar o tempo ao bebê primeiro, amamentar, porque temos que amamentar, o bebê estar confortável, confortável naquele momento. Então, temos que amamentar, dar o tempo ao bebê, amamentar primeiro, terminar, depois de terminar, sentimos que o bebê está satisfeito e vamos já fazer outras atividades. E a recomendação que eu dou para aquelas mães também trabalhadoras que sete horas estão a entrar no serviço e querem deixar o bebê, eu aconselhava a estas mães também para poder amamentar primeiro os bebês, se tiver pelo menos uns frascos, uns frascos muito específicos, para podermos já deixarmos nesse leite materno, naqueles frascos, nas colheres, temos que colocar nas colheres e colocar naquele frasco e esquentar sempre aquele leite materno. Podemos já dar esse leite em casa, mas não pode durar muito tempo esse leite. Bom, o aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção, nutrição para as crianças e constitui a mais sensível, econômica e eficaz estratégia para a redução dos índices de desnutrição crônica no nosso país e não só. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Youtube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. e deixar